Após ser nomeado no dia 28 de janeiro, Dom José Ornelas toma posse da Diocese de Leiria Fátima neste domingo. O bispo de 68 anos estava à frente de Setúbal desde 2015, ano da sua ordenação episcopal, depois de ter sido responsável mundial pela Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus ou Padres de Unianos. Uma história de vida dedicada a Deus e à sua igreja. Dom José nasceu a 5 de janeiro de 1954, na Madeira. Depois da escola elementar, foi aluno do Seminário Menor de Ossano do Funchal. Desejando ser missionário, pediu para ingressar no Colégio Missionário dos Padres de Unianos, prosseguindo depois os estudos como seminarista. Foi ordenado presbítero em sua terra natal em 1981 e na Congregação exerceu diversas funções como formador docente e provincial. É especialista em ciências bíblicas. Em junho de 2020, foi eleito presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Na qualidade, presidente da Conferência Episcopal acompanha os acontecimentos da Igreja Sociedade com os atuais conflitos entre Rússia e Ucrânia. O novo bispo de Leiria Fátima condena a barbárie da guerra criticando a lógica imperialista. Pode estar por trás da invasão russa. Nesta semana, a CEP emitiu um comunicado em que pede às famílias cristãs para acolher e apoiar os refugiados provenientes da Ucrânia. Além de contribuir com o trabalho das Cáritas e de outras instituições da Igreja, o organismo está em comunhão com o Conselho das Conferências Episcopais da Europa na realização de uma rede de oração, ficando Portugal responsável pela oração do dia 29 de março.